Nossa reportagem especial de hoje é sobre um tema bastante sensível. A repórter Leilani Garcia conversou com pacientes renais que passam horas por semana em máquinas de hemodiálise e conseguiu encontrar pessoas que já receberam doação de rins e gente que ainda aguarda na fila, mas tem no procedimento da diálise uma esperança de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença renal crônica afeta 1 em cada 10 adultos em todo o mundo. Só no Brasil, 20 milhões de pessoas sofrem com a doença e na maioria das vezes ela chega sem avisar. Geralmente o paciente quando vai procurar o médico, às vezes ele já está com a doença já em evolução. Ele não sabia que tinha e por algum motivo procurou. Daí a gente já pega a doença com certo caminhar. É uma doença que no início ela é silenciosa, porque como eu já expliquei, ela é muito associada com doenças pré-existentes. As principais causas da insuficiência renal são hipertensão, diabetes, envelhecimento da população, automedicação, excesso de suplementação, doenças auto-imunes e piora na qualidade de vida. Atualmente, 1 milhão de pessoas estão em terapia renal substitutiva em todo o mundo. O tratamento é feito através da diálise, que pode ser diálise peritoneal ou hemodiálise. Ambas têm o mesmo objetivo, separar as substâncias que os rins já não são capazes de filtrar e retirar o líquido, pois devido à dificuldade de urinar, a água se acumula no corpo, causando graves problemas. A hemodiálise, que é feita com o paciente aqui na clínica, ele é submetido a uma máquina, que é uma máquina de proporções, que você equilibra os eletrólitos, você tira o volume. Ele é feito fora da casa dele, em média, 3 vezes por semana, 4 horas, quando ele vem para a sessão de diálise. E a diálise peritoneal, ele pode fazer na residência dele. Ele recebe todo o equipamento, é treinado. Como as doenças renais são silenciosas, a hemodiálise chega de surpresa na vida de muitas pessoas. A maioria dos brasileiros não fazem tratamento, chegam para a gente já em estágio, a gente fala final, normalmente passando para o hospital, passando mal, e aí descobre, faz um exame e vem para a hemodiálise. Descobre, não sabia que nem tinha reino sem funcionar e vem parar com a gente. Existe uma rejeição inicial ao tratamento, mas ao contrário do que muitos pensam, a diálise não é o fim do caminho, e sim uma chance de continuar vivendo. Sim, a diálise é vida. Se não existisse remodiálise e a diálise peritoneal, essa pessoa vai estar morta. Ela não morre instantaneamente assim que o rim para, mas com o tempo ela vai acabar morrendo. Então, a diálise é vida por causa disso. Propicia ela a viver bem e, se for bem cuidada, com qualidade. Uma vida ainda boa. A doença renal crônica atinge 10% da população mundial. E ela não escolhe raça e nem idade. Todos os dias, 170 pessoas passam 4 horas fazendo hemodiálise nesta clínica, lutando para sobreviver e alimentando o sonho de um transplante. Quando eu vim descobrir que eu estava doente, nem eu percebi. Os amigos falavam, você está verde, você está sem cor, não sei o que. Foi quando eu fui procurar um médico. A diabetes atacou os rins. Muito alta e é ruim de controlar, então é complicado. O difícil é a água, né? Porque você tem que maneirar. E mais que a gente faça, a gente abusa, né? Porque a água é importante, né? Líquido muito pouco. Alimentação, tudo controlado. E tem muita... O que eu não posso comer, eu não como. Eu vou falar a verdade. A gente, todo mundo quer. Quem, quem não quer, né? Sair da máquina. O sonho é sair, né? Um dia, se Deus permitir, né? Dar tudo certo, a gente sair. A gente luta para isso. Depende muito também da gente, se a gente quer viver ou não quer. Se a gente relaxar, né? As pessoas, você não pode fazer isso, você vai e faz. Você abusa. Ah, você não dá mal. E você abusa, então não vai adiantar nada fazer hemodiálise. Então você não quer viver. Você está procurando ir embora logo. Percy também vive a dificuldade de uma doença renal. Começou a enfrentar o problema há 15 anos. Mas depois de uma melhora, deixou os médicos de lado. E infelizmente, há um ano o quadro retornou mais grave. Aí fiquei 12 dias na UTI, internado. Eu não aceitava que tinha que fazer hemodiálise no começo, né? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento mesmo do que era hemodiálise. Para mim era o fim, era a morte e tal. Então... Ele superou a rejeição da hemodiálise. E encara essa nova realidade com bom humor e luta para conseguir um transplante. Eu já fazem seis meses que eu entrei na fila. Para entrar, tem todo um processo também. Eu já estou na fila. E eu tenho uma outra vantagem também. Que um dos meus irmãos é que ele quer doar para mim. Então, nós estamos há cinco meses fazendo o exame. Todos os exames agora deu muito bom. Ele é compatível. Está dando tudo certinho. Inclusive, ele fez o último exame essa semana. E eu faço o último agora. Se tudo der certo, eu acredito que em novembro a gente transplanta. Ele é pai e sonha ver os três filhos crescerem. E acredita que a forma como encara a doença é o grande diferencial. A gente tem uma deficiência, né? Não tem cura, né? A gente vai transplantar, o transplante não é cura também. A gente vai ter que cuidar para o resto da vida, né? Mas se a pessoa controlar, bonitinho, né? A alimentação. A pessoa vive normal. Eu vivo normal, eu tenho uma vida normal, trabalho. Eu acho que, na verdade, o maior inimigo da pessoa mesmo não vai ser nem a falta do rim. Vai ser a cabeça, né? Vanessa tem uma doença genética imunológica rara. A síndrome hemolítica urêmica atípica. Ela era atleta, tinha uma rotina normal. E aos 13 anos, viu sua vida mudar completamente. Ela afirma que o apoio da família foi fundamental para seguir em frente. Como eu sempre tive apoio da minha família, nunca foi um monstro a hemodiálise para mim. Meus pais, meu irmão, minha mãe, dentro de casa a gente tinha rotina normal. Eu ia para a escola, voltava, nos dias certos fazia hemodiálise. E rotina normal, nunca deixaram eu me sentir doente, né? E isso foi muito importante, porque eu nunca desanimei. Aos 14 anos, recebeu um presente. Seu pai, que era compatível, doou um rim para a Vanessa. Foi uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para ele. E uma cirurgia é uma cirurgia, né? Eu falo que eu estou acostumada, porque eu passei por algumas, né? Então eu já não tinha medo, mas o meu pai, ele, claro, teve o receio, mas ele nunca hesitou nisso. Mas a doença consumiu o rim em 15 dias. Ela precisou voltar a fazer a hemodiálise, levou dois anos para se recuperar e assim voltar para a fila de transplante. Ficou debilitada, chegou a pesar 37 quilos, mas não desistiu. E quatro anos depois, encontrou uma doadora, que ela carinhosamente chama de anjo. Eu estava na fila normal, continuei fazendo hemodiálise, estudando, mas eu tenho uma super amiga, que a gente chama de anjo, que resolveu fazer o teste. Daí, ela pegou e falou, gente, eu quero fazer o teste de compatibilidade, e se eu puder, eu vou ser a doadora da Vanessa. A cirurgia foi um sucesso. Há um ano, Vanessa tem um novo rim e está se recuperando bem. Agora, aos 22 anos, ela estuda psicologia para ajudar as pessoas e afirma que é preciso acreditar sempre. A hemodiálise não é o fim. A hemodiálise, ela é aquilo que te mantém vivo. Muitas pessoas acham que não, que a hemodiálise, ela vai te matar, mas não. Você não tem um rim e a hemodiálise vai fazer esse papel. E assim, nunca perder a esperança de que, embora você esteja numa fila, vai chegar a sua vez. E acreditar sempre. Assim como Vanessa, milhões de pessoas esperam a doação de um órgão para conseguir continuar a vida. O Brasil é o segundo país em número de transplantes. Uma pessoa acima dos 18 anos, com menos de 70 a 75 anos, que não tem a hipertensão, não tem a diabetes, não tem a nefrolitíase, que é a pedra no rim, e não tem nenhuma outra doença no rim. Ela pode se candidatar, ela passa por uma série de exames, mostrando que está tudo ok, ela pode doar. Para ser um doador, é importante avisar a família e se lembrar sempre que podemos salvar uma vida. Primeiramente, porque a sociedade precisa de doadores. Acho que essa é a principal importância. Segundo lugar, nós temos que pensar sempre que alguma vez ou a gente pode precisar, ou um familiar muito próximo pode precisar. Para prevenir as doenças renais, é importante sempre consultar o médico e solicitar exames de urina tipo 1, exames de sangue que avaliam a ureia e a creatinina e, acima de tudo, ter hábitos saudáveis. A maioria das causas preveníveis são aquelas que há mudanças de estilo de vida. É a vida saudável, é a boa alimentação, é o exercício físico, é a ingestão de água, pelo menos uns dois litros por dia. Então, o cuidado geral se acaba prevenindo.